Thiago Galhardo chamando o Lucas Crispim para o Goiás. No vídeo de hoje eu quero falar sobre esses dois jogadores que são muito amigos, né, desde a época até antes do Fortaleza. Tem um outro jogador também que é amigo dos dois, que eu quero comentar aqui no nosso vídeo. E o stories que o Thiago Galhardo postou no começo dessa semana com o jogador que está, sim, na mira do Goiás. Atualização também contratual dele no futebol tailandês. Quero falar também sobre um atacante do Corinthians, o Gustavo Mosquito, que novamente está no radar ao Viverde. Até quando o seu contrato for lá? Quais são as suas principais características de jogo? E essa busca do Verdão, basicamente correndo contra o tempo, né, quando volta a abrir a janela de transferências no dia 10 de julho, para acertar a chegada, tanto de um camisa 10 quanto também de jogadores pelas beiradas. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também em nosso canal, ativar as notificações, conferir o nosso canal de cortes e fazer a sua aposta na Pix Brasil. Lá você ganha R$ 20,00 de graça para começar a apostar, como por exemplo, nesse próximo jogo do Goiás contra o Vila Nova, vitória do Verdão fora de casa, pagando R$ 2,79 a cada real apostado. O empate também a R$ 2,91. Na Pix Brasil você faz o seu cadastro, já recebe esses R$ 20,00 de bônus, vindo pelo link no primeiro comentário fixado. Além disso, as opções de depósito a partir de R$ 1,00 ou via Pix, sem burocracia, os outros jogos também da Série A e da Série B. Chapecoense e Paissandu, com vitória do Paissandu fora, pagando R$ 3,14,00, um empate a R$ 2,94, vitória do Palmeiras contra o Juventude a R$ 1,30, e um empate de Atlético Mineiro e Fortaleza, pagando R$ 3,64. Todas as odds na Pix Brasil, o link logo aqui abaixo no comentário fixado. Bora começar o nosso vídeo hoje para falar sobre esta amizade, que pode voltar à tona do Goiás entre o Thiago Galhardo com o Lucas Crispim, bem atacante que está, sim, no radar ao Rio Verde para a sequência do ano. Os dois jogadores que já teve passagens por outros clubes, mas pelo menos em termos de foto, enfim, de maior afetividade, vamos colocar assim, numa amizade mesmo do Lucas Crispim com o Thiago Galhardo, aconteceu no Fortaleza, onde eles jogaram juntos desde a temporada de 2022 a 2024, nesse começo de ano, quando o Galhardo acabou deixando o Fortaleza. Eles que têm, inclusive, participações em alguns negócios, divulgações com os dois, exibindo ali a sua marca na época do Fortaleza também, e o Galhardo postou esses torpes no seu Instagram, obviamente, no começo dessa semana, marcando o Lucas Crispim e com a seguinte legenda, a gente dança, né, fecha aspas. Foi o que disse aí o Thiago Galhardo, os dois que comemoraram esse gol e dançaram, né, essa partida contra o América Mineiro, lá na Série A de 2022, eu que estava, inclusive, nesse jogo em Belo Horizonte, né, um dia, se não estiver enganado, foi no sábado desse jogo, um dia frio pra cacete, e o Fortaleza ganhou do América Mineiro fora de casa, foi um bom jogo, inclusive. E o Galhardo jogou muito bem, o Lucas Crispim e o Pedro Rocha, três jogadores, né, já procurados pelo Goiás neste ano de 2024. A única informação que não é legal, tá, segundo informações, eu vi essa matéria hoje do jornal O Povo, tá, um jornal, inclusive, muito grande lá do Nordeste, garantiu o seguinte, que quando o Crispim deixou o Fortaleza, ele assinou um contrato com o Borirão lá, desde duas temporadas, ou seja, até dezembro de 2025, e não só até junho desse ano. Por que que eu digo isso? Segundo informações do site Transfermax, ele fica livre agora, no final do mês de junho, então é difícil, porque é um site muito confiável, mas pelo que eu li do Portal O Povo, esse contrato seria de dois anos. E faz, sim, sentido, tá, porque, assim, olhando racionalmente, tem o aspecto do dinheiro também, esses clubes aí da Ásia, eles pagam um caminhão de dinheiro mesmo, mas não faria muito sentido o cara assinar um pré-contrato, né, saindo do Fortaleza, para jogar seis meses, né, lá no futebol tailandês, foram 12 jogos, dois gols marcados, e duas assistências. Mas pode, sim, voltar também para o Goiás, tá, essa informação, salvo engano, agora, foi confirmada pelo Mochê Goiás, e também pelo Vitor Pimenta. Um nome que está, sim, no radar, também de outros clubes da Série A do Brasileirão, o salário dele no Fortaleza, né, no ano passado, girava mais ou menos na casa de 250 mil reais, então, não é um jogador barato. Com certeza, lá no Burilão United, da Tailândia, não deve receber menos do que 400 mil, né, para o cara sair aqui do Brasil e ir para a Tailândia, ele tem que ganhar, no mínimo, 50% a mais, né, não faz muito sentido também, um outro país, outra cultura, é ele que aqui no futebol brasileiro, tem passagens pelo Santos, Atlético Goianiense, Joinville, Lituano, São Bento, né, uma boa Série B em 2018, e pelo Guarani também jogou muito bem. Na Série B de 2020, além de três temporadas, sendo duas delas, né, com o Thiago Guayar, juntamente lá no Fortaleza, com certeza deve estar falando bem do Goiás, né, para o Lucas Crispim, tentando, né, porque não convencer mais um bom jogador a disputar nesta posição também no meio de campo do Goiás, uma posição muito necessária, o Goiás que deve se contratar, pelo menos, mais um zagueiro canhoto, um meio campista, um centroavante, dois jogadores pelas veradas. Eu ainda buscaria mais um volante, tá, um jogador de marcação, e talvez mais um lateral esquerdo, tá bom, pode deixar a sua opinião, com toda certeza o Lucas Crispim, seria uma das melhores alternativas, dentro desse elenco. Se o contrato dele estiver acabando agora, como indica o site Transfermarkt, tá tranquilo, tá, seria uma contratação, não tão difícil assim, mas tendo vínculo por mais duas temporadas, seria muito mais complicado, vamos ver o que o Galhardo pode fazer também, para beneficiar o Goiás, não esqueça. Para você sair de carro novo e ganhar uma camisa do Goiás, é na Atitude Multimarcas, com o gordinho mais gente boa do Brasil, o Brunão te oferece financiamentos, com entrada a partir de 2 mil reais, e parcelas que cabem no seu bolso, a partir de 500 reais, você já encontra prestações, lá na Atitude Multimarcas, está localizada na Avenida Rio Verde, no setor Vila Rosa, em Aparecida de Goiânia, pertinho aí para todo mundo, na divisa entre Aparecida e Goiânia, a Atitude que te oferece as melhores condições, de compra, venda e também consignação, de veículos semi-novos, então você fechando o negócio, não importa, se você for comprar o seu carro novo, se você for vender o seu veículo atual, um financiamento também, não importa, você ganha uma camisa do Goiás, só falar que veio através do YouTube do Goiás News, para garantir essa minha informação. Gordinho, mais gente boa do Brasil, te espero, o WhatsApp dele aqui embaixo também, na descrição do nosso vídeo, tem o Instagram, também todas as informações, da Atitude Multimarcas, no primeiro comentário fixado. Completando o nosso vídeo de hoje, quero trazer uma outra informação, que o atacante Gustavo Mosquito, ainda está na mira do Goiás, para a sequência do ano, foi só falar em Mosquito, que algum Muriçoca já me picou aqui, durante a gravação do vídeo, mas faz parte, Gustavo Mosquito, que lá no Corinthians, vem sendo chamado muito mais, de Gustavo Silva, tem um contrato no Clube Paulista, deixa eu confirmar aqui para vocês, até maio de 2026. Até aqui, o Santos e também o Goiás, já demonstraram interesse, naquela outra janela. Essa informação, de que o jogador, novamente está no radar, Albi Verde, foi confirmada, pelo Imprensa Verde. Pelo que eu apurei, não há proposta, não há nada nesse sentido, mas é um nome, que agrada. E assim como foi procurado, na última janela, deve sim ser, contatado, neste mês de junho, ou no comecinho, do mês que vem. Não acho uma negociação simples, mesmo se tratando de um jogador, que para o nível, por exemplo, do Corinthians, não recebe um salário, assim, astronômico. Cerca de 250 mil reais mensais, por exemplo, Pedro Raul ganha 700 mil, então, para o Goiás pagar, por exemplo, 200, 250, é mais provável. Não é uma negociação simples, pelo seguinte fato, ele vem jogando com maior frequência, nos últimos jogos, foi titular contra o São Paulo, marcou um gol, contra o Internacional, na última rodada, foi reserva, vem intercalando, entre titular e reserva, 24 jogos pelo Corinthians, neste ano, um gol marcado, e duas assistências. Geralmente, ele faz mais uma função, na ponta esquerda, pode jogar também na direita, este ano, vem jogando mais, pelo lado destro do campo, vou deixar aqui para vocês, o mapa de movimentação, segundo o Sofra Score, somente, nesta Série A, do Campeonato Brasileiro, ele que é destro, e seria assim, uma boa contratação, para o Goiás, um jogador que tem muita raça, consegue, mesmo não tendo um brilhantismo técnico, ajudar nas participações, ali pelo lado direito, tanto para cruzamentos, quanto também tentando, uma bola mais enfiada, aproveitando, por exemplo, uma explosão, em velocidade, um contra-ataque, ou algo nesse sentido, a melhor temporada dele, foi em 2021, com seis gols, e três assistências, pelo Corinthians, no ano passado, acabou se lesionando, por isso, perdeu espaço, não acredito, que ele vai deixar o Corinthians, nesta atual temporada, melhorado, exceto, se houver, uma compensação financeira, ou se o técnico atual, o Antônio Oliveira, se ele for demitido, ou se ele não quiser mais, contar com o jogador, mosquito que é revelado, nas categorias de base, do Curitiba, surge como, uma grande revelação, alineado de 2014, 2015, é negociado, com o Corinthians, ainda, em 2019, foi emprestado, inclusive, para o Vila Nova, naquele mesmo ano, não foi bem, na série B, passa também, pelo Paraná, e voltando para o Corinthians, a partir de 2020, pode deixar a sua opinião, aqui embaixo, nos comentários, o que você pensa, a respeito desse jogador, bom atleta, na minha avaliação, o Goiás, precisa sim, contratar um jogador, nesse perfil, tá, acho que você consegue, até encontrar melhores jogadores, tecnicamente, numa série B, por exemplo, do que propriamente, o Gustavo Mosquito, mas é um bom jogador, é um cara que já tem, uma experiência também, de pressão, enfim, o Goiás, precisa gastar um pouco mais, nessa próxima janela, de transferências, e não se contentar, nem com aquilo que já tem, muito menos, com opções menos, vamos dizer assim, com números ruins, nas últimas temporadas, com jogadores que não atuam, há muito tempo, o Goiás precisa evitar, ao máximo, esse tipo de contratação, acho que o Gustavo Silva, seria sim, uma boa chegada, no elenco ao Vivert, tendo mais atualizações, a respeito desse assunto, o Goiás, que tem interesse também, no Caetan, né, zagueiro do Corinthians, eu volto a falar com vocês, fechado? Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, não esqueça de deixar seu like, se inscrever aqui no nosso canal, ativar as notificações, conferir o nosso canal de cortes, o link logo aqui abaixo, na descrição do nosso vídeo, os dois apoiadores do vídeo de hoje, a Atitude Multimarcas, para você comprar o seu carro, e sair com a camisa nova do Goiás ainda, só falar que veio aqui pelo canal, e a Pix Brasil, com 20 reais de graça, para começar a postar, os dois links, no primeiro comentário fixar. Quem falou com vocês foi o Guilherme, nos vemos em uma próxima oportunidade, meus caros esmeraldivos, valeu galera!